Você acha que a galera que entra na Fazenda, ela meio que se vê como que foi o público do Big Brother? Você acha que eles entram assim com um parâmetro ou não tem nada a ver um público com o outro? O público que tá assistindo? É, tipo assim, a história do Big Brother foi essa, vou fazer mais ou menos que eu sei que o público quer ver esse ano. Porque eu acho que todo ano muda, né? A galera quer ver mais uma coisa. Não, eu acho que não deveria ter nada a ver, né, uma história com a outra. Eu acho que o público é diferente. Tem, claro, o público que é apaixonado por reality e assiste tudo, e é um público forte, as torcidas são fortes ali. Mas eu acho que é até uma burrice você entrar com o pensamento de, sabe, vai ser igual ao Big Brother, o público é igual ao Big Brother. Não, não é. Falando em Big Brother, esse daqui tá um dado como certo já, polêmicos. Adbala ou Petrix Barbosa? Vai, vai, tô primeiro. Eu gosto do Adbala, sabia? Sério? Eu gosto. Acho ele interessante ali pro reality. Ele foi cancelado ali, saiu cancelado do BBB20, né? Mas assim, parece que esse cancelamento dele logo foi revertido ali. Porque as meninas do BBB20, ok, teve aquela história toda do machismo e tudo. Mas elas também foram pra um lado um pouco exagerado ali do fada sensata, que incomodou algumas pessoas. E aí libertou o Adbala do julgamento. Então, o tempo inocentou o Adbala. O tempo inocentou o Adbala. Acho que ele merece entrar. Ah, e o Petrix não. E o Adbala, assim, eu não gostei da trajetória dele lá. Depois teve o Power Couple, que eu odiei. Custou menos ainda. Menos ainda. Eu não vejo essa recuperação dele. Eu acho que ele é aquilo que ele era lá, tipo, machista, tal. Eu acho que ele continua nessa vibe. Ele entrou em contato comigo, aquelas, né? Tipo, ainda tô nessa polêmica. Ele entrou em contato comigo aí há um tempo atrás, quando começou a bombar meu nome da fazenda. Entrou em contato, queria falar comigo. E daí uma pessoa, uma terceira pessoa falou mais ou menos o que ele queria comigo. E daí... Pode falar pra gente que era ou não? Eu não sei. Ele vai ter que falar. Porque eu não quis encontrá-lo pessoalmente, porque ele queria falar, falou que só falaria pessoalmente. Procurando a aliança, você acha, rapazinho? Com certeza, eu ia te perguntar isso, Ju. E eu sou muito desconfiada. Então, tipo, eu falei, ah, então não vai dar. Ele tava no hotel. Não, veio aqui no hotel pra você falar com você e tal, isso, aquilo. E daí eu, não, não dá, não, não dá, não, não dá. E daí ficou nisso e não deu. E eu não sei o que... E olha que eu sou curiosa, viu? Ah, você acha que, tipo, se fosse isso, é uma pessoa que você gostaria de ser aliada ou se você não é o tipo de pessoa que você... Ah, meu, ele tem que mostrar muita mudança pra eu ser aliada dele. Que eu não curto esse lado meio machista, heterotópico e tal, eu não sou muito fã, não. Então, ele teria que mostrar muita mudança ali pra... Mas é só isso que eu tenho pra falar dele, assim, sabe? Não tô falando mal. Só não se aproxima de mim, que eu não vou ser sua aliada, né? É, só pra pouca coisa. É, pode mudar, bem? E queria saber o que é que você tinha pra me falar. Cheia de bala. O que você queria falar com o Rio Ferrari? Conta pra nós. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma